É a Blue! Ah! Você viu a Blue? Onde? Ali atrás! Bem ali! Vamos! Oi! Ah! Ah! Obrigado, Blue! É disso mesmo que eu preciso pra me sentir melhor! Ah, não? Lenços não são o que eu preciso pra me sentir melhor? Ah! Bom, o que acha que eu preciso pra me sentir melhor? Oh! Ah! Vamos brincar de pistas de Blue pra descobrir o que a Blue acha que eu preciso pra me sentir melhor! Isso vai ser, sem dúvida, muito... Ah! Muito legal! Vamos brincar de pistas de Blue! Porque é muito divertido! É! Ah! Lembre-se! A patinha da Blue vai estar nas pistas! Pistas de Blue! Ah! Já sabe! Agora temos que limpar essa patinha! Ah! 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 Desculpa! É que eu tô meio resfriado! Oh! Oh! Do que precisamos pras pistas de Blue? Do nosso bloquinho... Sabe tudo! Sabe tudo! Isso! Vamos lá! Oi, amiga gaveta! Hum! Como se sente hoje? Eu tô meio... resfriada! Oh! Eu também! Toma seu bloquinho! Hum! Obrigado! Melhoras! Obrigada! Então, gente! Acho que vou precisar muito da sua ajuda hoje pra descobrir o que a Blue acha que eu preciso pra me sentir melhor! Pode me ajudar? Pode? Legal! Tá bom! Pra brincar de pistas de Blue temos que achar uma... Patinha! Isso! Uma patinha! E essa é a nossa primeira... Pista! É! Pista! E nós anotamos no... Bloquinho! Anotamos no bloquinho! São as pistas de Blue, pistas de Blue! Temos que achar outra patinha! É a segunda pista! Anotamos no bloquinho! São as pistas de Blue, pistas de Blue! Temos que achar outra patinha! É a terceira pista! Anotamos no bloquinho! São as pistas de Blue, pistas de Blue! Sabe o que fazer? Na poltrona das ideias vou pensar! Pois quando usamos a bente! Damos um passo a frente! E podemos resolver! O que precisa... Zanus! Isso aí! Você viu a Blue? Bom, pra onde ela foi? Pra lá! Pra lá! Tá legal! Vamos lá! Blue! Uma pista! Especialista? Acha que pode ser grave? Espero que não! Espero que seja só um resfriado! Não! Uma pista! Você viu uma pista! Onde? Ali atrás! Ali atrás! Ali atrás! A pista é essa colher! Uau! Legal! Nossa primeiríssima pista! Sabe do que precisamos? Do nosso bloquinho... Sabe tudo! Sabe tudo! Isso! Muito bem! Uma colher! Uma linha comprida que dá a volta pra fazer o cabo! Agora nós temos uma colher! Mas o que será que a Blue acha que vai me deixar melhor com uma colher? Sabe... Eu acho que temos que achar mais duas pistas pra descobrir! Não, eu faço o bruto! F2! F2! F3! F2! F2!